Oi, pessoal! Hoje eu venho falar da linha profissional Fabiola Molina e lembrando que o tecido é o mesmo para todas as linhas com ajuste inteligente ao corpo. O diferencial da linha profissional é a modelagem justa, apertada e com alto nível de compressão. Na linha profissional você encontra sunquines e maiôs, bermudas e sungas. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os nossos maiôs. Nessa linha você encontra o maiô sol, maiô bela e o maiô cavado. O maiô sol possui alças finas em V e abertura oval nas costas. Já o maiô bela tem alças finas em X e abertura maior nas costas. O maiô cavado possui decote alto, cava alta e alças largas. Na próxima semana falaremos um pouco mais sobre nossa outra linha esportiva, que é a linha Comfort. Então nos acompanhe e aguardem!